Olá Elisjortanas e Elisjortanas, eu sou a professora Biscoito com mais um vídeo recheado de dicas pra você. Então hoje pessoal nós vamos falar sobre as figuras de linguagem, mas antes de começar já deixa seu like aqui, não se esqueça e olhe o material de apoio aqui na descrição do vídeo, veja aí os links para os grupos com as questões e também os perfis das nossas redes sociais para você seguir e continuar atualizado. Bom gente, vamos falar então sobre essas figuras de linguagem. Olha galera, essas figuras elas são muito variadas, são figuras de estilo, muito usadas na literatura, mas não apenas. Existem muitas figuras de linguagem que são utilizadas no nosso cotidiano, no nosso dia a dia mesmo. E eu vou colocar, primeiramente eu vou colocar aqui o nome das figuras de linguagem e aí eu vou puxando setinhas. Não existe maneira, tá? De ver todas de uma vez, mas nós vamos aí, selecionamos aí duas questões pra gente poder revisar e falar um pouco sobre essas figuras de linguagem que são bem comuns, tá? Essas aí que foram selecionadas nas questões. Então é bom, sabe? São vários nomezinhos, mas não é, não é nada assim tão difícil, tá? Então não, não se assustem. Vamos então para a nossa primeira questão. Então, leia os seguintes versos de Drummond, início do poema A Rua Diferente. Na minha rua estão cortando árvores, botando trilhos, construindo casas. Minha rua acordou mudada. Então ó gente, essas barras, as barras oblíquas são colocadas para separar os versos, tá? Os vizinhos não se conformam, eles não sabem que a vida tem dessas exigências brutas. Então o quarto verso, né? Minha rua acordou mudada, apresenta a seguinte figura de linguagem. Olha, e nós temos, né? A catacrese, sinestesia, simile e personificação. Olha, batendo o olho aqui, eu acho que já dá pra saber. Quando você fala, né, de A Rua Acordar, A Rua Acordou Mudada, isso me dá a entender que eu estou personificando, né? Porque existia algo inanimado, que é a rua, e ela passou a ser um ser animado, né? Pelo menos ali no texto, ele tem características humanas, né? Pessoais, de pessoa, então existe uma personificação. Vou colocar aqui, agora é claro, né, nós vamos ver todas as outras também, mas eu estou querendo dizer que a personificação, ela é uma... Ela é bem fácil, pelo nome, né? Pelo nome, ela é bem fácil de identificar. Personificação. Tá? Uma personificação. Aqui ficou até estranha essa seta agora. E aí, então, eu tenho... Eu vou colocar a personificação como humanizar. Tá? Você dá características humanas a seres, né, bichos, né? Ou seres objetos mesmo, né? Que não tem características humanas. Depois eu tenho... Eu vou colocar, antes da carta créssico, A gente precisa passar pelo conceito de metáfora, né? Que eu acredito que é a figura de linguagem mais conhecida, né? E mais lembrada, e... Enfim, mais comentada, então, deve ser também a que mais... Vocês têm familiaridade já. Vocês já sabem o que é uma metáfora, né? Uma linguagem metafórica, uma linguagem figurada, É quando nós utilizamos uma palavra no sentido de outra. Nós dizemos também que ela é uma figura... Ela é uma figura de semelhança. Porque, na verdade, o que que acontece? Vou colocar aqui, ó. Usar uma palavra... A partir de características semelhantes que você vê entre um ser e outro, Você usa o nome de um pelo outro, entendeu? Então, ó. Usar uma palavra no sentido de outra. Então, aí eu tenho, né? Que a metáfora teria essa definição aí. Depois, a partir dessa definição de metáfora, né? Eu tenho a questão da catacrese, né? O que que seria uma catacrese? É muito semelhante à metáfora. Nós vamos dizer que a catacrese é uma metáfora que já tá cristalizada. Tá cristalizada como? Fossilizada. Ou seja, ela se tornou tão comum, né? Que ela ficou quase banal. Então, a gente nem chama de metáfora mais. Então, por exemplo, né? Se eu falo assim, a professora biscoito é um docinho. Poxa, ficou até parecido, né? Biscoito, doce. Mas, enfim. Doce no sentido de gentil, no sentido de legal. Então, eu posso dizer, né? A professora biscoito é um docinho. E, na verdade, eu não sou um docinho, né? Eu não sou um doce de leite. Eu não sou um chocolate. Gostaria de ser, né? Mas eu não sou. E aí, então, eu tô usando uma palavra no sentido de outra. Porque eu poderia dizer gentil, meiga, né? Fofinha. Mas, eu estou dizendo doce, né? Eu troquei, né? Então, isso seria uma metáfora. Porém, a catacrase já é uma outra situação. Peraí, eu estou pegando o vice errado. Quando eu tenho aí a catacrase, eu tenho uma metáfora, né? Como eu disse, uma metáfora cristalizada. E, um exemplo, né? Quando a gente fala a asa da xícara, a xícara não tem asa, né? Tudo bem. Mas, dá pra entender. Ela é uma expressão já tão, como a gente diz, né? Tão batida, né? Ela é tão antiga que já é como se a xícara tivesse asa mesmo, né? A gente aceita. A gente nem percebe, né? Nem acha, assim, que é uma metáfora. Não é uma linguagem poética. Não é nada assim, tá? Eu vou colocar entre asas aqui, cristalizada. Então, assim, é o pé da mesa, tá? É a asa da xícara. O que mais nós podemos dizer, né? São essas situações. O braço da cadeira, né? A cadeira não tem braço, mas a gente sempre diz, né? É o braço da cadeira. Então, ficam essas situações. Depois, nós temos aqui, o que mais? Sinestesia. Sinestesia, ela é muito falada na poesia mesmo. Porque a sinestesia... Onde que estamos aqui? É a mistura dos sentidos. Dos cinco sentidos mesmo, tá? Tato, olfato, paladar. O que mais eu tenho? Visão. Esqueci de algum? Tato, olfato, visão, paladar. Acho que eu esqueci de algum. Mas tudo bem. Esses cinco sentidos, tá? Então, a sinestesia eu vou colocar aqui, ó. Audição, né? Audição que eu não falei. Então, eu tava tentando lembrar aqui. Mistura de sentido. Então, quando você fala assim... Ai, que barulho doce, né? Também. O barulho não é doce, mas você tá dizendo que é, né? Ai, é... Sei lá. Que som... É... Sei lá. Bonito. Que som colorido. Né? O som não pode ser colorido. Mas você finge que é. Né? É uma... Uma outra forma também. Aí, depois eu posso dizer o quê? O simile. Gente, simile. Ai, Lívia, que palavra esquisita. Gente, é super fácil. Simile, gente, é de semelhante. Semelhante é parecido. Quando você usa um simile, é uma comparação entre as palavras. Você usa uma comparação. Só isso. Tá? O simile é a mesma coisa que comparação, né? Também é... Quando você fala, né? A figura de linguagem de comparação é a mesma coisa, exatamente. Tá? Então, aqui nós vimos, né? Que a minha rua cordomudada não é uma catacrésis. Não é uma mistura de sentidos. Não é uma comparação. Mas uma personificação. Porque a rua passou a ter características humanas. Né? Depois. Leia os seguintes versos de Manuel de Barros. O início do poema, os dez limites da palavra. Ando muito completo de vazios. Meu órgão de morrer me predomina. Estou sem eternidades. E aí, ó. Assinale a alternativa na qual consta a figura de linguagem expressa no primeiro verso do poema, né? Que é ando muito completo de vazios. Aí nós temos a metáfora. Metáfora, né? Que nós já vimos aqui. Depois. Paradoxo. É. Metáfora, sinestesia também, né? Nós já vimos ali. Gente, eu escrevi sinestésita. Ah, nem sei o que eu escrevi. Sinestesia. Sinestesia. Depois eu tenho aqui. Paradoxo, eufemismo e hipérbole. Né? Paradoxo também, né? Da mesma forma que a metáfora. Eu acredito que o paradoxo é uma palavra já que caiu na nossa linguagem cotidiana, né? Quando você fala em paradoxo, você pensa em uma contradição, certo? Você pensa em coisas que são impossíveis de acontecer, né? Se eu falo que você aqui está quente e frio, né? Ao mesmo tempo, isso é um paradoxo. Porque não teria como, né? Então, o paradoxo é uma contradição, algo que não é lógico, né? Que não tem esse nexo. Que contradiz, né? Uma suposição, um pensamento que a gente acredita, tá? Então, esse é um paradoxo. Nós temos também aí, o que nós temos aí? O eufemismo. Gente, o eufemismo é quando a gente usa uma outra expressão para amenizar a nossa situação, né? Eu vou colocar amenizar aqui, entre aspas. Mas, na verdade, é quando você tem uma notícia ruim, né? Uma expressão, assim, que seria forte. E aí, você simplesmente substitui por outra mais leve, né? Que não seja considerada tão pesada, tão brusca. Normalmente, a gente usa muito para a questão de falecer, né? Você não fala assim, ó, o fulano morreu. Fulano bateu as botas. Fulano bateu as cachuletas, né? Você não fala assim. Você fala assim, fulano partiu dessa para melhor, né? Fulano, sei lá, encontrou com Deus. Alguma coisa, assim, que pareça que a situação está melhor do que realmente está, né? Esse eufemismo é para você dizer de uma maneira um pouco mais... Mais bonitinha, né? Você amenizar. Quando a gente fala que a pessoa está na melhor idade, são jeitos de colocar a coisa em outra perspectiva, né? Então, essa é a nossa questão do eufemismo. E a hipérbole. O hiper, gente, é o contrário, tá? Quando você fala em hiper, você lembra do quê? Você lembra de grandão, não é isso? Pensa aí, tem um mercado, o mercado é pequeno. Ou aí você tem um supermercado, né? Poxa, o supermercado é bem maior. E aí o hipermercado? Poxa, o hipermercado é enorme, maiorzão, maior do que o super. Então, o hiper é um negócio enorme, tá? Agora eu estou escrevendo o hipermercado. Meu Jesus. Hipérbole. Então, quando você pensa em hipérbole, você pensa em um exagero. Tá? Então, eu esperei um milhão de anos até você voltar. Isso também é muito usado nas poesias, né? Nas músicas também, mas na gente, na nossa vida também, né? Então, ó, exagero. A gente fala assim, poxa, eu fiquei mil anos naquela fila ali. É um exagero, né? Não tem condições de você ter ficado mil anos na fila. Mas a gente diz assim mesmo, né? Então, olha pessoal, nós temos aí essas situações. E quando você fala, né? Ando muito completo de vazios. Não é uma situação de metáfora, porque a metáfora é uma relação de semelhança. Você usar uma palavra no sentido de outra, quando elas apresentam uma semelhança e você troca. Não é isso. É uma situação de paradoxo? É uma situação de contradição? Sim. Por quê? Porque como você está completo, você está completo de alguma coisa. Algo que vem e preenche. Não tem como uma pessoa ficar completa de vazios. O vazio é o nada, é a ausência. O vazio não completa. Certo? Então, quando você fala completo de vazios, é claro, né? Que na linguagem literária tudo é possível, né? Linguagem poética. Mas, para nós, né? Isso é considerado um paradoxo proposital. Porém, um paradoxo. Uma figura de linguagem, né? Que é o paradoxo. Não é um eufemismo, porque não está amenizando uma situação. Não é outra maneira de dizer algo desagradável. Não é um hipérbole. Não é um exagero, né? De alguma coisa. E não é também uma mistura de sentidos, né? Desses cinco sentidos que nós falamos. Então, é o caso mesmo de um paradoxo. Ok, gente? Então, é isso. Espero que tenha ficado um pouco mais claro. sobre essas figuras de linguagem. Não esgotamos aqui tudo, tá? Porque as figuras de linguagem são mais de 30. A gente vai olhar todas. Mas essas questões aí foram muito boas para podermos revisar aí as que são comuns, né? As que são frequentes. Espero que isso seja muito útil para vocês. Não se esqueçam de se inscrever aqui no nosso canal. Cliquem no sininho para receber as notificações e ficar sabendo quando surgir um vídeo novo. E é isso aí. Continuem sempre estudando com muita garra, com muito afinco, com muita determinação e com muita visão. E é isso aí.